no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui, agora oito horas quarenta minutos, mandando alusão especial pro Daniel Mor, né? Que mandou ontem essa mensagem no grupo e eu achei sensacional. Então, vamos lá, bora dividir com todo mundo, né? Eu acho que todo mundo deve ouvir quando alguma coisa é bacana, a gente divide com todo mundo, né? Bom, diz o seguinte, o alívio de ser imperfeito, é isso mesmo, esse texto é de Rana Vitória, hashtag povo da floresta, né? Então, diz o seguinte, alívio, o alívio de ser imperfeito, se alguém te colocar em um pedestal, desça, todo pedestal é uma prisão, deixe as pessoas verem o imperfeito, o real, o falho, subtil, a pessoa estranha, bonita e mágica que você é, permita-se ser mal vista, mal falada, mal avaliada, permita-se que se enganem a seu respeito, que deem risadinhas pelas costas, sim, permita, permita que julguem, que cochichem, que acreditem saber quem você é, sim, porque as pessoas acham que sabem quem nós somos, permita que te olhem torto, que se afastem, que te excluam, que te rejeitem, que te cancelem, deixe a sua reputação cair por terra, sim, enfrente o seu maior pesadelo e veja que sim, isso acaba em morte, morte desta pessoa que era escrava dos outros e então passe a viver, viva livre e sem medo, porque o outro não tem mais poder sobre você, preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação, porque a sua consciência é o que você é e a sua reputação é o que os outros pensam de você e o que os outros pensam é problema deles, sim, essa frase é clichê, mas cabe muito bem dizer, você não precisa ser perfeito, você não é um robô, nenhum daqueles super heróis, honre a sua humanidade, hoje eu me despeço das idealizações que as pessoas que eu amo projetaram em mim, pouco a pouco eu deixo cair a máscara da mulher boazinha, perfeita, que está sempre pronta, agrada todo mundo e não comete erros, essa que em vários momentos se anulou para cumprir as expectativas alheias, por medo de perder o amor e a admiração delas. Percebi que já não, aliás, percebi que não ser capaz de frustrar os outros faz a gente desrespeitar os nossos limites e ser escravo das expectativas deles. Você precisa deixar que os outros se decepcionem com você, faz um favor para você mesmo, procure abrir mão do medo de decepcionar os outros, se dê a chance de ser livre e frustrar as expectativas que colocam em cima de você, são eles que colocam, não é você. Hoje eu me permito decepcionar os outros, honrando as minhas necessidades, eu me dou o direito de dizer não, quando eu não estiver a fim de fazer alguma coisa. Eu decidi abraçar os meus limites e as minhas imperfeições, eu decidi ser real, pessoas reais são lindas, nada é mais maravilhoso do que ser real. É tão bom quando a gente entende que não precisa ser perfeito, que não precisa ser aceito, que não precisa agradar todo mundo, só precisa ser quem é, só precisamos ser quem nós realmente somos. Daí texto de Hannah Vitória, como eu disse, o alívio de se permitir ser imperfeito. Oito e quarenta e quatro, você sabe que a nossa mensagem do dia tem o apoio da loja Divina Corra de Santa Terezinha, Bom Princípio, na rua Pedro Nays, número dois sete cinco, fone WhatsApp é o nove nove oito zero sete cinquenta e dois oitenta e quatro, loja Divina Cor, sempre com promoções especiais. No Ligação Total, mensagem do dia.